A nova fase da Operação Ararate teve como ponto central investigar o padrão de vida do ex-secretário de Fazenda, o homem-bomba Éder de Moraes. É lógico que isso não tem nada a ver com o fato dele ter sido o grande responsável pela criação da CPI das cartas marcadas contra o Ministério Público Estadual. As acusações que pesam contra Éder são gravíssimas e têm mesmo que ser apuradas. Mas profissionais do meio jurídico chegaram a questionar se era necessário mesmo o aparato de uma operação policial da Ararate numa investigação sobre os gastos com o cartão de crédito e o padrão de vida desta figura sempre iluminada pelos holofotes. Tem coisas que não podem ser comparadas por serem distintas, porque existe aquilo que é ilegal e aquilo que é imoral. Por essa razão, este tema padrão de vida nos remete a uma outra reflexão. Vamos começar lá pela Câmara de Cuiabá. Com certeza, um vereador que custa R$ 70 mil por mês não tem problema de dinheiro. E ainda estão ganhando mais um troquinho de R$ 5 mil. Também não tem problema para se manter um deputado estadual que só de verba indenizatória, sem prestar contas, coloca a mão em R$ 65 mil a cada 30 dias. Esta verbinha, aliás, foi considerada um exagero pelo Ministério Público, que será investigado pela Assembleia porque os parlamentares, que custam mais de R$ 120 mil por mês, entendem que promotores e procuradores também têm os seus pecados. Neste quesito padrão de vida, os privilégios e os supersalários também estão lá no Tribunal de Contas e no Poder Judiciário. Mas é uma pena que nem todos possam desfrutar dessas maravilhas. Afinal, quem é que não gostaria de ter este espetacular padrão de vida?